Música 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 Boa tarde Pedes a António Barbosa Obrigado pelo convite Nós Gostaríamos de saber na sua opinião Qual seria Então qual é a sua opinião acerca do estado da arquitetura nacional Gostando a arquitetura em um aspecto técnico, um aspecto político Fica a saber bem Imagino que queira saber Qual é a opinião que eu como arquiteto tenho do ponto de vista do trabalho da quantidade de trabalho da possibilidade da oportunidade de entrada no mercado de trabalho de jovens Arquitetos Penso que é essa a questão Eu sou arquiteto Há 22 anos Formei-me num num contexto totalmente diferente do contexto que vivemos hoje em dia atualmente Curiosamente quando eu me formei a arquitetura não tinha a notoriedade até hoje Os arquitetos não tinham importância nem eram tão considerados como são hoje Mas curiosamente havia mais trabalho para arquiteto aqui é um pouco uma ironia não é? Por um lado não tínhamos a importância que se dá hoje a um arquiteto até houve uma altura que eram quase umas primadonas assistiram provavelmente lembram-se dos arquitetos agora está na moda são os cozinheiros não é? os chefes mas antes os arquitetos eram também uma esfera foi o tempo dos arquitetos das primadonas e nessa altura efetivamente havia muito trabalho para a arquitetura obviamente que estava muito intimamente ligado ao crescimento que o nosso país teve nas últimas três décadas a questão dos fundos europeus a uma necessidade de aproximar a economia portuguesa da União Europeia hoje vivemos uma recessão europeia e mundial e Portugal não é não escapa a essa conjuntura e obviamente que os arquitetos estão a sofrer por esse facto e estão a sofrer propriamente porque se houve um sector que estava inflacionado e sobreaquecido era o da construção diz-se hoje que existem mais de 500 mil casas do que o necessário portanto isto preocupa-nos muito a todos e mesmo começando a notar alguns sinais de retoma e nós no nosso escritório nomeadamente ao nível dos particulares começamos a perceber que começa a existir novamente alguma procura do ponto de vista dos privados todos temos a consciência e todos falamos que nunca mais será como foi no passado recente e portanto não vejo com com muito com muito otimismo o futuro do mercado de trabalho para os arquitetos em Portugal até porque se formaram muitos arquitetos só para vos dizer eu sou membro da ordem número 5.115 já ultrapassamos os 22.000 portanto em poucos anos quadriculicamos o número de arquitetos o número de cursos em diversas universidades e faculdades e portanto acho que há aqui um certo desajustamento entre a oferta de mercado dos arquitetos portanto há demasiados arquitetos para a quantidade de trabalho relativamente ao futuro e eu sou otimista por natureza acho que os arquitetos têm de fazer aquilo que fizeram a maior parte das empresas nos outros setores de atividade que é para o exterior é procurar em trabalho fora porque felizmente ainda há muitas zonas do mundo em que existem uma necessidade de construir as infraestruturas a habitação os equipamentos e portanto continua a haver um mercado grande para o arquiteto obviamente que não é tão fácil custar ao pé de casa estávamos a falar ao almoço que a questão da internacionalização é um processo doloroso demorado e com custos muito grandes portanto ao nível pessoal porque temos de estar longe das nossas famílias do nosso do nosso mundo com o PDM e também do ponto de vista financeiro obriga grandes investimentos nos próximos 10 anos vamos dizer entre 5 a 10 vão haver uma grande alteração uma alteração significante no panorama nacional ou seja o percurso continuará a ser o mesmo de o mundo para o arquiteto o mundo hoje em dia o mundo atualmente muda muito rapidamente ainda na nossa sociedade portuguesa temos vindo a ter notícias recentes não menos recentes que as coisas mudam e temos surpresas muitas vezes de determinadas situações e portanto hoje em dia o mundo é muito variado aquela estabilidade que nós vivíamos quando eu era criança quando vocês eram não existe hoje em dia e portanto dizer que é 10 anos não sei se é 10 anos eu posso-vos dizer uma coisa interessante em Espanha neste momento o mundo da construção o mundo das transações e no governo já está super aquecido dizem pessoas entendidas nessa matéria que lidam com fundos que já estão a fazer mais transações do que faziam antes da crise portanto isto é curioso isto de um dia para o outro de repente pode mudar completamente porque nós também sabemos que as crises financeiras ou económicas têm muito psicológico e basta as pessoas começarem a inverter e depois vão todos atrás e portanto não sei se a 10 anos será possível alguém prever de uma forma séria o que é que se vai passar obviamente que é uma uma constatação física em que temos mais casas do que as que são necessárias e temos equipamentos e temos infraestruturas mas o homem tem sempre capacidade inventiva para inventar novas necessidades e eu acredito que o mundo da construção e a arquitetura em Portugal vai continuar a ter grande preponderância na economia a arquitetura e a engenharia e o mundo da construção civil tem um know-how extraordinário pelo facto de andar recentemente a trabalhar noutros destinos europeus e não europeus cada vez tenho uma consciência mais efetiva daquilo que se produz em Portugal o rigor da construção da qualidade e da seriedade é enorme Exato para si e para o governo também que representa quais são os principais desafios e dificuldades a um estilo lá fora fora de Portugal O primeiro grande desafio tem a ver com as questões culturais mesmo quando vamos para um país europeu ainda há um bocado também ao almoço estávamos a falar com uma amiga da Eslovénia que nos dizia que notava grandes diferenças culturais entrou entre estar em Portugal ou na Eslovénia desde logo a questão do rigor eles dizem que respondiam em mais dois dias e nós se calhar às vezes deixamos passar de dizer e não responder portanto existe imediatamente essa questão cultural e fazer uma adaptação uma nova cultura leva tempo leva tempo a sermos absorvidos e sermos recebidos por quem está nesses países que nos olha necessariamente com desconfiança porque vivimos um país pequeno um país periférico conotado por vezes com situações menos positivas e portanto nós temos esse grande handicap apesar de como eu disse a arquitetura a engenharia ter tido recentemente prémios internacionais mundiais temos dois paríticas em Portugal e temos uma grande notoriedade mas apesar de tudo estamos integrados num contexto menos favorável e portanto os arquitetos quando vão para fora têm sempre a dificuldade de ter atrás de si um pequeno país e portanto isso é um grande handicap para além dessa questão do contexto existe a dificuldade de estabelecer criar um escritório de criar contactos de perceber a legislação portanto há um trabalho muito grande para fazer e há países para além de tudo isto são super proteccionistas por exemplo eu tenho uma grande paixão uma grande atração pelo Brasil já temos andado na moeda o Brasil várias vezes ainda recentemente estive no Brasil a presidir uma júria de um concurso nacional tenho lá um conjunto de grandes amigos e alguns conhecimentos mas não é fácil entrar no Brasil porque precisamente existem países em que existe um grande proteccionismo e portanto um proteccionismo para os técnicos nacionais e portanto muitas vezes para os técnicos portugueses irem para outros destinos mesmo tendo provas dadas mesmo sendo comprovadamente mais eficazes e sendo milhares tecnicamente nem sempre é fácil entrar também desse ponto de vista portanto sei que havia várias escritórias agora não já há um tempo no Qatar quero falar um bocadinho dos projetos que tem desenvolvido por lá no Qatar a obra mais emblemática no Qatar a semelhança do que fazemos em Portugal nós fazemos todo tipo de obra isto é nós já em Portugal trabalhamos em todos os setores desde a educação à educação aos escritórios à saúde planos de pormenor portanto ao organismo nós temos trabalho em todas essas áreas porque tivemos uma formação que penso que é a formação mais adequada que é de dar ao arquiteto uma formação generalista isto é nós não não somos aquele arquiteto que está especializado em desenhar escritórios ou que está especializado em fazer habitação social não nós tivemos uma formação mais ampla mais global e portanto permite-nos estar de uma forma de uma forma bastante à vontade para desenvolver qualquer tipo de programa e no Qatar nós somos com a mesma filosofia de trabalho com a mesma forma de pensar e portanto como temos diferentes tipos de clientes uns mais institucionais outros menos institucionais temos programas desde uma moradia unifamiliar um edifício em altura com uma volumetria relativamente grande altãs espaços ligados a questões de desporto porque o Qatar é um país que privilegia muito as questões de desporto e portanto um bocado à semelhança nós que tentamos replicar aquilo que fazíamos bem aqui em Portugal com o Qatar qual é o projeto mais emblemático que temos? é sempre difícil eleger um projeto mesmo aqui no nosso escritório em Portugal ao fim dos internos seguramente temos alguma dificuldade em estar e escolher um projeto em detrimento de outros mesmo que possam existir alguns que têm mais notoriedade isto porquê? porque nós de uma forma geral fazemos os projetos todos com o mesmo empenhamento com a mesma dedicação e com o mesmo carinho e portanto até às vezes existem projetos de pequena dimensão sem grande visibilidade eu por exemplo estou-me a lembrar de um pequeno projeto que fiz que foi para adaptar um Slayer numa terra que se chama Malta a norte do Porto na zona de Vila do Ponto que me deu imenso prazer e estamos a falar de uma pequena pequeníssima obra desconhecida não tem notoriedade nenhuma não tem visibilidade nenhuma mas deu-me muito prazer deu-me muito prazer porque pelas características do projeto porque se tratava de uma moradia unifamiliar porque se criaram ali uma série de relações e de complicidade até com o construtor que permitiu um tipo de de trabalho final que por vezes trabalhos de grande dimensão e com mais visibilidade não permitem obviamente que se falamos de uma Valdafone e noutros projetos o Palácio da Justiça de Gouveia as piscinas municipais da população são obras com muito mais dimensão com muito mais visibilidade e as pessoas muitas vezes acessiam os arquitetos a essas obras mais problemáticas mas eu diria que de uma forma geral e nunca estaria igual obviamente que há projetos que nós temos mais nos sentimos mais motivados para mas de uma forma geral que são todas importantes são todas importantes aqui portanto de momento obras em curso em Portugal nós em Portugal temos apesar da conjuntura felizmente continuamos a ter trabalho obviamente não temos a quantidade de trabalho que tínhamos no passado mas temos uma quantidade de trabalho que nos permite estar de uma forma com estabilidade e com alguma sustentabilidade o que é que nós estamos neste momento a fazer temos algumas obras particulares de moradias edifícios de habitação estamos a fazer uma série de obras para o Ministério da Justiça de requalificação de palácios de justiça no Norte de Portugal e na Madeira temos alguns edifícios alguns equipamentos equipamentos na área social estamos a desenvolver também estudos ao nível de planeamento para duas ou três câmaras portanto apesar de tudo continuamos com o trabalho não temos aquela pressão que tínhamos no passado de os clientes estarem a ligar e estarem sistematicamente a pedir o trabalho para o dia da manhã hoje trabalha-se com mais com menos stress mas felizmente continuamos a ter a nossa base com muita estabilidade grande a palavra portanto da construção cultural e o governo de Qatar e que haviam alguns projetos tanto tática e que falaram um bocadinho de vida todos os países são diferentes trabalhar em Angola tem outra realidade trabalhar em Moçambique tem outra realidade trabalhar no Qatar no Brasil na Bélgica ou na França são alguns destinos em que nós temos projetos são mercados distintos distintos desde logo porque as culturas são distintas alguma proximidade da língua sempre há temos essa questão da língua obviamente que os destinos preferenciais das empresas portuguesas são os da língua portuguesa não tenhamos dúvida quanto disso até porque é uma questão essa questão da língua é uma questão cultural sentimental há próprias relações é mais fácil em princípio chegar em Angola em Moçambique e encontrar pessoas conhecidas diretamente ou indiretamente e portanto apesar de tudo a partida será mais fácil entrar nos países de número português quando dizia-se qual é a diferença de trabalhar em Angola ou em Moçambique relativamente ao Qatar são culturas totalmente diferentes portanto o Qatar não tem nada a ver com a nossa realidade é como entrar num outro universo não é? desta questão religiosa toda a tradição islâmica é totalmente diferente da nossa e portanto aí temos de fazer uma adaptação e temos de fazer uma reformulação de tudo aquilo que nós sabemos desde as metodologias de trabalho por exemplo no mercado no Qatar eles gostam muito de ver imagens gostam normalmente querem sempre que se apresentem duas ou três propostas para a mesma situação o que para nós é muito estranho porque normalmente quando eu apresento um estudo estou a fazer aquilo que eu acho que é um milhar então pode ser só para encher o olho ao cliente mas é uma necessidade que eles têm sempre não têm não estão habituados a este rigor que nós temos do projeto portanto para eles uma imagem como esta já é um meio projeto desde que gostem eles pensam que assim já pode ir para a obra para isso que está porque também não têm esta nossa cultura e tradição desta forma de trabalhar o cliente agora a questão do cliente do cá está o cliente de Angola qual é que acha que é mais exigente a nível de quer projeto ou projeto processo e produto final relativamente à nossa habilidade é exigente isto é não é exigente de acordo com os nossos parâmetros isto é não percebem normalmente ou não percebem exatamente aquilo que nós estamos a propor isto é nós aqui em Portugal temos muitos clientes gostamos uma atleta gostamos gostamos um alçado gostamos e as pessoas ainda com alguma dificuldade conseguem interpretar minimamente os desenhos eu tenho a nitida noção que muitas vezes estou a cantar a excluir aos projetos e quando acabam uma apresentação eles falam mas olha afinal como é que era o pormenor da porta eu já tinha passado por aí portanto eles efetivamente não perceberam como é que funcionava ou no primeiro piso o que é que está a funcionar é em malões ou em... portanto e são coisas muitas vezes básicas isto é estes países de uma forma geral estão... estão... eu diria quase como nós estávamos aqui se calhar há 30 ou 40 anos mas sei que isto muitas vezes não é politicamente correto estar a dizer isto mas é essa a sensação que eu tenho é que nós felizmente fruto da entrada da União Europeia fruto de uma série de situações que ocorreram com o nosso país nos últimos 30 anos nós temos uma evolução enorme isto é nós tínhamos uma taxa de analfabetismo muito grande hoje temos uma taxa de analfabetismo muito reduzida e eu diria que estes países em... do ponto de vista macro ainda estão... são muito analfabetos podem... não serem analfabetos não é forçantemente saber ler e escrever mas do ponto de vista do conhecimento que nós temos da arquitetura da qualidade do espaço público da necessidade de ter infraestruturas tudo isso ainda estamos nus da nossa realidade e portanto muitas vezes as pessoas confundem esses países ou que são emergentes ou que têm petróleo e o custo que são o fim do mundo o fim do mundo no sentido que estão muito evoluídos não necessariamente podem ter essa riqueza recente e portanto essa riqueza recente não permite que um país como um todo como uma instituição quer dizer rapidamente atinja níveis de qualidade de sofisticação que nós estamos na Europa portanto estamos sempre a falar da Europa e dos outros países portanto há uma diferença grande sim a imagem tradicional acaba por ser um grande não é? é fundamental porque é a forma deles poderem de alguma forma participar do projeto porque se nós tivéssemos reuniões em que tínhamos apenas desenhos técnicos eu tive muitas aqui em Portugal mesmo com clientes finais até porque esta questão dos computadores e destas imagens virtuais com muito bom aspecto e muito realistas são relativamente recentes e portanto eu fiz e os arquitetos que estão por atrás de nós fizeram obras boníssimas conseguiram seguramente reunir com os clientes e explicar os projetos se têm estas imagens e portanto porque havia já clientes com essa capacidade de lá realmente é muito difícil por vezes falar com as pessoas baseado apenas nos desenhos naquilo que nós percebemos claramente e não só nos desenhos porque muitas vezes estamos a querer explicar como é que funciona uma luz indireta como é que funciona uma certa uma certa espacialidade que as pessoas têm muita dificuldade em perceber se não tivermos estas imagens é necessário a imagem que fala do projeto sim sim e me recorre muito a maquetes eu laço sempre a maquetes sempre a maquetes sempre para nós desenhar fazer uma maquete para mim é desenhar e portanto eu não consigo fazer arquitetura sem desenhar e uma maquete no fundo é um desenho tridimensional onde nós testamos as produções e portanto sem maquetes não há para mim não há arquitetura ou muito difícil necessariamente seria possível fazer o projeto também Para concluir o que é que acho que é o fator chave para esta camada jovem para estas imagens que querem nacionalizar terem sucesso lá fora? A arquitetura não é diferente das outras atividades económicas eu penso que o fator chave para ter sucesso não só lá fora mas em Portugal neste caso falando na internacionalização é ter persistência isto é ninguém pense que chega com uma mala a qualquer país ou usa a mala e já está com um negócio empujante e quem pensar assim necessariamente vai falhar em Andola em São Paulo em São Paulo em São Paulo porque não é assim que se consegue ter projetos e não é assim que se consegue conquistar no mercado é preciso estar com seriedade é preciso ter ter uma noção muito concreta do mercado para onde vamos com quem vamos falar com quem vamos interagir como é que nos vamos mover mas principalmente ter persistência isto é estar disposto a cair muitas vezes mas a levantar-se sempre porque essa é que é a grande diferença entre os que têm sucesso e os que não têm sucesso os que têm sucesso são aqueles que criam tantas ou mais vezes os que não tiveram sucesso mas levantaram-se sempre e tiveram sempre a capacidade de muitas vezes ter de quase começar de novo quem não tem essa capacidade não vai ter sucesso porque trabalhar fora do nosso país tem uma dificuldade de resistir e portanto tem quem vai falar tem que ter uma capacidade agressiva de resistir e ter persistência de ser determinado porque não basta ser bom tecnicamente é preciso ser muito determinado e persistente e esse que é o fator chave porque quem que se consegue implementar não destina e estiver com persistência a prazo tem esse processo obviamente quando eu digo ter persistência e não desistir implica também seguramente estar lá isto é ninguém pensa que vai fazer projetos ali ao longo de São Bico seja o que for se não tiver uma base isto é se eu receber aqui um senhor que vem vender um determinado serviço ou produto mas vem cá e está aqui a longe e depois passa o mês todo no Brasil depois vem cá passado um mês ou dois tem de se criar condições para haver uma relação continuidade de proximidade e portanto isso só como um local como escritório neste caso nestes países e portanto também queria dizer o seguinte para aqueles que se querem internacionalizar tem essa ambição legítima de procurar trabalho outros destinos devem identificar um ou dois destinos que há pessoas que pensam que vão abarcar os destinos todos e depois não abarcam nenhum isto é é preferível identificar um destino e apostar seriamente nesse estilo se calhar quem ao invés de estar aqui um mês em Portugal pode estar 15 dias lá e 15 dias cá pois é isto estou a dizer e ter uma presença efetiva nesse local do que está hoje estou no Brasil amanhã estou na Guiné-Bissão depois estou a me cantar depois estou no Igual pois é não está lá de mim e as pessoas necessitam dessa presença para haver também confiança e uma aceitação melhor e portanto eu acho que estas são as fotos chave para o processo para identificar persistentes sim 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 pronto queria agradecer imenso por terem aceito o nosso convite estamos a eliminar desta tarde para os dois projetos muito obrigado prazer muito obrigado ainda um 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 mesmo um um eu não eu Legenda Adriana Zanotto